Olá, meu nome é Francisca Rocha e tenho 19 anos. Frequentei este ano, o segundo ano da Licenciatura de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Porto e vim realizar um estágio no ROPE. Esta foi uma experiência que me permitiu não só estar em contacto com o mundo da fisioterapia, mas também me ajudou a consolidar os conhecimentos que já tinha, bem como também adquiri novos conhecimentos. Não posso deixar de agradecer à excelente equipa de profissionais que aqui me recebeu desde o primeiro dia de braços abertos e que todos os dias contribuiu para o meu processo de aprendizagem. A todos, um grande obrigada por esta oportunidade.